O fogo na vegetação iniciou próximo à rua Sebastião Rodrigues, no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, no sábado à tarde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou o fogo com o equipamento costal, por ser de pequenas proporções. A princípio aí, só a bomba costal já tomou conta, né? O incêndio já tinha quase se extinguido, já. Pegou só a vegetação maior, aí que ele fez a limpeza do loto, né? Mas a princípio eu só aqueimo mesmo do material combustível mais grande só. Tinha risco casa, alguma residência perto? Não tinha proximidade, mas já tinha as paredes, né? As paredes são altas, a parede de muro, nem chegam perto da casa, na verdade. Não é recomendado fazer esse tipo de limpeza com fogo? É, não é recomendado. E se acontecer, quem faz a limpeza do loto tem que estar junto acompanhando, né? Se acontecer algum imprevisto, tem que ser um acionamento rápido, né?